E dificulta para qualquer edição, mas o clube aqui é muito bom e a equipe fez um grande primeiro turno. Agora você não vai alongar muito essa entrevista, até porque hoje eu vou namorar. É, porque até agora eu não tive tempo e hoje eu vou namorar. Hoje tem comemoração ou já? Não, eu vou namorar. O que que significa? Não, vai fazer nada. Valeu. Conversamos então com o técnico.